A nossa vida é como um filme, é como um livro, um diário, que nós vamos vivendo take a take, página a página. E hoje, Deus, quer juntar a vida de vocês, tornando vocês um só. Amém. Se inscreva no canal. I'm a criminal, so despicable, tell me I'm thinkable, and then it feels good to be a criminal, so despicable, tell me I'm thinkable, and then it feels, then it's good.